Olá pescadores, olá André! Olá! Pessoal, o André está indo para a escola, vou deixar ele aqui na escola agora, né André? E o papai vai fazer o que? Ir pescar! Você não quer ir junto? Quero, mas tem que ir para a escola! É, tá certo gente, hoje tem o dever, né André? Tem que ir para a escola. Eu vou fazer uma pescaria bem rápida, vou ali encontrar com a minha sogra, meus sogros já foram na frente, vou ter ali poucas horas agora, uma ou duas horas só de pescaria na parte da tarde, espero que saia alguma coisinha para mostrar para vocês aí, fiquem ligados. E o André, numa próxima ocasião, né André? Se tudo der certo, daqui uns dois, três dias a gente volta a pescar, tá ok? E o André vai torcer por minha pescaria, não vai não André? Não, sei não. Ei André, numa próxima ocasião você vai comigo, tá bom? Então boa aula, Deus abençoe muito seu estudar lá, tá bom? Sua aulinha. Olha lá, já estamos na fila ali para entrar para a escola. Vamos lá André, fiquem ligados aí gente. Eu não, vai você. Como eu falei para vocês gente, a pescaria hoje vai ser rápida, vim com as horas contadas, mas aproveitei a oportunidade aí, né? Meu sogro já estaria vindo aqui para fazer ceva e também para fazer outras coisas no rancho, e ia vir pescar com a minha sogra, eu fiquei com vontade também e acabei vindo. Vamos ver aí o que vai sair nessa rápida pescaria aqui na Represa de Furnas, no Condomínio Garça. Fique ligado! O sol está pegando uma parte do pesqueiro bem a parte onde eu ia ficar, né? Vou ter que encarar um pouco do sol hoje. Aí que maravilha a nossa Represa de Furnas, agora com o nível mais alto um pouquinho, tem subido aí nos últimos dias, graças a Deus. Nós já passamos agora de 80% do volume útil da Represa de Furnas. Tomara que esse número possa subir ainda esse ano e que no decorrer do ano, né? Ele não abaixe muito para que no próximo verão a gente tenha a Represa no seu nível máximo. O nível máximo da Represa, gente, eleva essa parte da Represa até aqui na escada, ó. Até aqui, até aqui em cima. E é o que a gente espera, né? Estão três metros de água que ainda falta, ó. Dois metros e meio, né? Aproximadamente de água que falta para a gente elevar esse nível aqui da Represa, ó. E a gente vai ficar com a água até aqui em cima. E aí, dona Wanda, a pescaria está boa? Está, muito ou menos. Mais ou menos? Ixi! Quem sabe eu ainda pego alguma coisinha, né? Mas o peixe é o de menos, às vezes, na pescaria, né? É o que eu falo sempre. Às vezes, uma boa pescaria nem é assim tão cheia de peixes, né? Mas é o momento da diversão que passamos juntos. Momento aqui de paz, né? E tranquilidade à beira da Represa. Olha aí que maravilha, gente. Vamos pescar, então. Gente, esses aqui são os lambaris grandes, ó. Da minha sogra, só grandão hoje. O milho e as folhas que meu sogro vai preparar aqui, a ceva. E do lado de lá, o Zovito está pegando mais que a minha sogra do lado de cá. Olha aí, ó. Vem, 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 vem. Aí, peguei. Falei que ia pegar. Mas foi lambari mesmo. Marizinho vermelho. Amarelinho, ó. Aí, gente. Peguei as lapinhas. Filhote. Aí, ó. Filhotinha. Onde tem a pequena, tem a grande também. Quem sabe daqui a pouco a gente pega a grande. Aí, ó. Essa aqui vai voltar para a vida. Nós vamos pegar a mãe dela, ó. Quero uma bocudona maior que essa cinco vezes, pelo menos. Aí. Peguei um peixe, gente. Aí, ó. Carazão. Carazão. Beleza. Pegou sozinho, mas pegou. Aí, o carazão, carazão. Esse pode falar carazão mesmo. Olha o tamanhozinho do peixe que eu peguei, gente. Não é possível. Olha o tamanho do peixe que eu peguei, gente. Olha que coisa minúscula. Por isso que rouba e não pega. Peguei. Aí, ó. Assim, calivertinho. Calivertinho, gente. Ah, parece que ele vem pela garganta, né? Aí, ó. Às vezes, ela escama nesse peixe aqui. Eu peguei aqui, ó. Ó, a gente furou ele pela garganta mesmo. Saiu até sangue. Aí, gente, ó. Canivetinho. Vai para a água. Filhote. 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 Pegou? Não. Pegou nada. Não. Fou, né? Ficou. Tirou a mão aí? Perdi o peixe, mas puxou Rancou metade do rabo aqui Gente, rancou metade do rabo do meu lambari E não peguei o peixe Ah, peixe o ladrão de bicho Você está briscando? De preto, olha Peguei o peixe, carazinho Vem cá, carazinho Carazão, né? Mas vamos pôr na outra Aí, ó Mais um cará Grandão também Grandão Está roubando os bichos pretos aqui tudo Aí, que peixão Aí, peguei o lambari E o segundo lambari, só É o terceiro, né? Peguei dois vermelhos e um amarelo Esse está bonito O rosto Parou a pescaria, gente Está devagar Não pega mais nada faz tempo Um baril grande Um baril grande Olha o tamanho desse Redondo, hein? Peguei um peixe aqui, ó Um cará Cará, um peixe grande, ó Peguei um peixe aqui Ai, ai, ai Cará, jogando Cará, cará Cará é inconfundível Ele pega sozinho Olha o tamanho desse cará, gente Redondo, hein? O cará é grandão, ó Eee, carazão Peguei meu último Aí o lambarizinho para despedir Vamos nessa Tá bom demais Você derrama de batata É Aí, gente O resultado da pescaria Até que deu uns peixinhos, viu? Esse aqui é o somado de todo mundo, né? O sorvido pegou mandia, ó Nós pegamos três carás grandes E muitos lambariz graúdos hoje Diferente da última pescaria, né? Que a gente tinha pegado só os lambariz menores Vocês viram aí que meu sogro acabou de colocar a ceva aí na água Colocou em três pontos aí do pesqueiro Milho também E daqui uns dias nós vamos voltar para ver se tem piau Se tem piau e se tem tilápia Como eu já falei muito para vocês aí, ó O nosso ponto aqui é mais para lambari A gente a ceva bastante Tenta trazer os piaus e as tilápias Mas tem dificuldade Essa parte da represa está há muito tempo fraca de tilápia E por quê? Por diversos fatores, né? Nós temos aí também muitos pescadores de rede Nesses pedaços aqui E agora nessa época que é permitido Eles pescam por todos os lados aqui E acaba sumindo com as tilápias, né? Agora a nossa expectativa é boa Com a elevação do Lago de Furnas Porque essa parte aqui que é represada Ela tende a subir também com as águas do Lago de Furnas subindo E com isso Os peixes também vêm para cá, né? Aumenta a população de peixes É assim que a gente espera Então é isso, gente A Dona Wanda vai continuar pescando aí, ó Mas eu estou indo nessa Um abração Até a próxima pescaria Fiquem sempre ligados aí no canal, hein? Um abraço Teve um acidente ali na frente E disseram que ia uns 10 minutinhos para retirar o carro ali Já já a gente segue viagem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado por assistir.